Olá, meu nome é Mônica, sou superintendente da CAP, Casa de Acolhida Padreos Cap. Aqui acolhemos crianças e adolescentes que lutam contra o câncer e outras doenças não infecciosas. Acolhemos crianças que vêm em sua maioria do interior do estado de Minas Gerais, porém acolhemos crianças de todo o Brasil. Na CAP, nós acolhemos de uma forma que a criança possa, não só a criança, mas toda a família, possa ter o conforto de lidar nesse momento de tanta dor, de tanta angústia, de uma forma mais leve. Oferecemos hospedagem, alimentação, transporte, fisioterapia, nutrição, psicólogo, assistente social e tudo o que for necessário para que a criança tenha um resultado mais rápido e eficiente em seu tratamento. Por isso, estou aqui para convidar vocês a participar conosco dessa grande corrente. Vocês podem contribuir através de doações financeiras, de doação de material, de alimentos, da forma que se sentirem à vontade. Conheçam mais sobre o nosso trabalho através das nossas redes sociais, no Instagram, arroba CAPBH, no Facebook, Casa de Acolhida Pedro Sávio, e também você pode conferir as informações através do nosso site, que é cap-mg.org.br. A sua ajuda pode transformar vidas. Obrigada! Abertura Amém.